Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma atualização do nosso tutorial de arma Guia de Transmachado ou Switch Axe para quem joga aí na versão em inglês, beleza? O vídeo de hoje vai mostrar os novos movimentos que você vai ver dessa arma Na expansão Iceborne de Monster Hunter World que chega em breve A gente tem algumas adições bem interessantes Quem quiser ver o tutorial completo aqui do canal que a gente tem mostrando todos os outros detalhes da arma Eu vou deixar o link desse tutorial aí na descrição Vai estar passando aí no card também E não perca aí a chance galera de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne E também ao Zelda Links ao Akining Remake que chega para Switch em breve Para saber os detalhes de como participar desse sorteio eu vou deixar o link aí na descrição Confere lá, beleza? Sem mais delongas, vamos aí as principais informações do vídeo Como de costume, vocês sabem a tiradeira agora extremamente importante na expansão Iceborne Então sempre que possível já pegue algumas munições porque a gente vai utilizá-la bastante A primeira adição que a gente tem aí no Trans Machado Que depois de alguns ataques no modo Machado Por exemplo, esse ataque aqui que a gente usa bastante Se você apertar L2 você vai utilizar a tiradeira, né? Então, estou aqui atacando Aperto L2 Você vai dar uma rajada de atiradeira, beleza? Normalmente a gente utiliza isso, ó Depois alterna com R2 para trocar para o modo de espada, né? Então quando você está fazendo isso Por exemplo, o monstro está vindo te atacar e você quer andar para trás Você aperta R2, dá um tiro ali Pode ajudar a estunar o monstro Dependendo da munição que você está utilizando, né? Vamos pegar aqui uma munição diferente Aqui a pedra, né? Vamos ver se a gente consegue uma bomba aqui, por exemplo Estamos aqui Começou a atacar, aperta R2, tá vendo? Já dá um golpe ali, ó Tirou 105 Então são golpes que se pega na cabeça do monstro Já pode ajudar a estuná-lo, né? Pode ajudar a nocauteá-lo Mesma coisa se você estiver atacando com triângulo Só que ele vai fazer um pouco diferente, né? Atacou com triângulo três vezes E apertou L2 Ele vai fazer aí também um ataque com a sua tiradeira, tá? Só que você tem que atacar mais algumas vezes E ir apertando o L2 aí Para ele fazer esse ataque Eu curti mais esse ataque aqui Por conta desse dash Que pode ser bastante estratégico, né? Pode ser usado como fuga E pode ajudar também a estunar o monstro Além dessa rajada com a tiradeira A gente tem um outro movimento interessante Que você ataca com triângulo Aperta para trás de bolinha E ele faz um corte evanescente, ó Que é bem interessante Ele faz um recuo também, né? Então é uma outra forma de se reposicionar na batalha, tá? Atacou Apertou para trás e bolinha fez um recuo E além disso, você pode fazer um golpe de rajada logo depois, ó Tá vendo? É bem interessante Eu gostei também desse reposicionamento E uma forma de dar um golpe em seguida Que pode ajudar também a estunar o monstro, tá? Além dessa rajada com a tiradeira A gente tem um outro movimento interessante Que você ataca com triângulo Aperta para trás de bolinha E ele faz um corte evanescente, ó Que é bem interessante Ele faz um recuo também, né? Então é uma outra forma de se reposicionar na batalha, tá? Cortou aqui Cortou aqui Atacou Apertou para trás e bolinha fez um recuo E além disso, você pode fazer um golpe de rajada logo depois, ó Tá vendo? É bem interessante Eu gostei também desse reposicionamento E uma forma de dar um golpe em seguida Que pode ajudar também a estunar o monstro, tá? Outra adição importante Agora você pode colocar o seu machado no modo poderoso, né? Você ativa aí um estado carregado do machado que antes não tinha Normalmente você colocava a sua espada no modo carregado Mas o machado não E agora como é que a gente faz isso? Basicamente você dá esse ataque aqui E ao final, você termina com um triângulo, ó Você vai dar machado, né? Pancada pesada O que que acontece? Se você notar ali, ó A parte de baixo do seu machado Agora ela fica piscando em vermelho Isso significa que o seu machado agora está no modo carregado também, né? Coisa que antes não acontecia E a consequência disso É que agora no modo machado você vai causar mais dano do que antes Com ele carregado, beleza? Então você não vai ficar com aquela sensação Meu Deus, dava uma agonia, né? Quando ele voltava pro modo machado Porque você acaba tirando menos dano, né? Você queria ir logo pro modo espada Agora com o modo carregado A Capcom meio que equilibra isso E no modo machado carregado Ele acaba tirando um dano adicional a mais Então é interessante Antes de começar a fazer os combos Carregue aí o seu machado Dê esse golpe de pancada pesada Carregou o machado Aí sim você se foca, né? Em colocar a espada aí No modo carregado Então vamos lá Carregar a nossa espada agora Pra eu poder mostrar pra vocês As outras adições da arma Então estamos aqui No modo carregado E aí qual a diferença aqui agora Quando a gente der esse ataque aqui Pra fazer a descarga O que você vai fazer? Aperta L2 ao final, ó Ele dá um disparo de garra, né? E aí você pode se agarrar no monstro Ao final E ainda desferir um ataque, né? Que vai ali abrir um ponto de vulnerabilidade no monstro Então quais são as formas de fazer isso, né? Eu tô aqui nesse modo Se eu apertar L2 Eu posso me agarrar no monstro E aí eu faço um ataque ali Com a prendedora Com o meu machado Lembrando que esse golpe aqui Também vai ser bacana, ó Pra você dar stun no monstro, né? Que esse golpe final do machado Se você pegar essa pancada pesada Na cabeça do monstro Vai ser um golpe muito forte aí Pra nocauteá-lo também, tá? Então essa é uma forma de se pendurar no monstro De forma eficiente, né? E quando você se pendura E dá esse ataque normal com o triângulo Ele dá esse ataque padrão Mas se você tá com o transmachado Já no estado amperado Você pode apertar o triângulo e bolinha E fazer uma descarga ali No monstro, naquele ponto de vulnerabilidade, né? Se você tiver na cabeça dele Então você vai conseguir um dano ali Que pode stuná-lo Se torna bem interessante o golpe Se torna bem efetivo, tá? Então mais uma vez aí Sempre que for possível Tente apertar L2 Se pendurar ali Principalmente na cabeça do monstro Aperte triângulo e bolinha Vá apertando triângulo Várias vezes E faça a descarga total Em cima da cabeça do monstro Aumentando aí as suas chances De stuná-lo, né? De nocauteá-lo Então essas são as principais adições Que a gente tem No Switch Axie Eu curti bastante esse estado carregado Agora no modo machado Aumentando esse dano, né? Que antes a gente não tinha Dando um dano adicional Quando você está no modo machado Achei que ficou uma adição Muito bacana Um acerto aí da Capcom Gostei do movimento aí também Gostei desse pancada pesada Essa forma de finalizar o ataque Gostei também de poder fazer A descarga total aí Enquanto você está em cima do monstro, tá? Usando o Aprendedor Achei que ficou bem bacana Combinou bastante com a arma As novas mecânicas, beleza? Espero que vocês tenham gostado Aí se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esquece aquela voadora De dois pés no like Se você quer acompanhar Os outros tutoriais Dê uma olhada Na nossa playlist aí Do canal Que tem um tutorial Com os novos movimentos De todas as armas E para não perder mais conteúdo De Monster Hunter Road Confira se você já está inscrito no canal Também assine o sininho das notificações Para receber a notificação de novos vídeos Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau